Cara, eu tenho que jogar mesmo sem perk nenhum, velho. Sem perk, depois tem que jogar sem attachment. Eu, graças a Deus, terminei a parte do sem attachment no último episódio. Tô meio puto ainda que eu não consegui fazer o bloodthirst, mas pelo menos agora eu posso voltar a botar attachment na minha arma. Como é que eu faço pra ter 500 attachment na arma? Não tem como? Só tem como botar 2? Dá pra botar 2, filho. Eu queria botar 3. Ah, cadê? Qual que era o outro que eu usava mesmo? Mira laser e... Ah, porta munição. Vou usar C4, vou usar C4, vou usar C4. Pode? Nem um perkzinho? Pode nem um perkzinho? Não. Nem um perkzinho. Bom, tô com a minha camuflagem nova, tô ready to go. Bom, eu preciso pegar 2 sanguinários, mano. 2 bloodthirst, entendeu? E eu termino. Se tudo der certo, no episódio que vem eu já vou estar usando outra arma, mano. Prove. Tudo der certo. Não vai dar certo. Olha só a boca. Não vai dar certo. Aqui era pra eu ter terminado no último episódio já, velho. Tô bastante decepcionado comigo mesmo porque eu deixei você terminar os headshots antes. Caralho, finalmente acabaram esse headshot. Nossa, eu não aguentava mais, velho. O cara com vontade de chorar. É filho, só pra te constar isso, foi só metade da série, metade do caminho. Nah, que se foda. Pelo menos agora é só matar, eu não tenho preocupação de nada. É só ir matando, mora acaba. Eu quero ver você fazer os seus bloodthirst aí, ó. Cara, eu, sem sacanagem, eu acho que eu fiz mais bloodthirst do que headshot já, velho. Porra, como foi difícil, eu pari cada um desses headshots, velho. Ó, o ninja já deu join, ó. Não adianta nada mudar de sala. Não, mas desde que não vem o filho do Hash, como é que era o nome do filho do Hash, produção? Aimbuceta, o Aimbuceta era o filho do Hash. Filho é o White Lay. Ah lá, o Gears dando join aí, ó. Falando, não adianta, velho. Eles vão joinar. Não adianta. Você tá online, né? Que adianta. Vai lá e vê se eu tô online, o filho é da gus. Não tá online, nossa senhora. Olha, Nakedown, que delícia. Agora é a hora de eu fazer meu queridíssimo bloodthirst. Não vai, velho, não consegue. Tão 20, 25. Não consegue. Ai, vamos lá. Agora eu tenho a Tethman de volta na minha arma. Agora eu consigo matar um cara e recarregar a minha arma. Tenho laser. Agora vai. Funciona. Tem laser na vida? Tenho laser. Agora eu não tenho perks, mas eu tenho C4. Eu tenho C4. Cara, eu tô feliz, eu adoro esse C4, velho. Olha, Léo Pico, caralho. Beleza, aí o que que é a primeira coisa que eu morro? C4. O OP do caralho. Tem nada de OP nessa C4. Bota o Flak Jack. Não, imagina. Ah, bota o Flak Jack. Beleza. O fato que ela é OP não, filho. Caralho, nossa, eu jurava que eu tava dentro da casa. Agora eu pego o headshot na primeira kill. Vai tomar no cu, amigo. Agora eu não tinha a menor necessidade. Ai, vagabundo gosta de usar sniper, né, velho? Ah, eu tô com... Se eu matar de C4, pode contar, né? Não. Dá pra não contar. Eu não aguento mais essa arma, velho. É o festival de hitmark, velho. Acabou de trocar de fase aí, já tá reclamando, mano. Ah, mas é só hitmark, velho. Essa arma não mata, velho. Ah, meu Deus, tá bom, velho. Ah lá, o Mateus Messi deu o joinha, viu? Caralho, tá foda de eu matar alguém nessa partida. 1 barracinho, velho. Ó, dois caras aqui, dois caras aqui, ó. Um já foi. O outro deu dois hitmark de costas. Como é que dá hitmark de costas, mano? Para, mano. Caralho, como é que eu não matei esse cara? Eu pergunto a mesma coisa. O cara vem de costas, velho. Meu Deus do céu, velho. Como é que dá hitmark, mano? Consegui entrar na frente do tiro dele ainda. Morre na C4, então, filho da puta. Morre na C4. Não morreu? Ah lá, mano. É queimar roupa, velho. É queimar roupa. Essa porra não devia ser uma 12? De mão? De uma mão? Então, morre para C4. Morre para C4. Nossa, eu posso ficar fazendo só aqui o de C4 até o fim da série? Pode no só, que não vai acabar a série nunca. Ó, de vingador eu estou pegando a remédia de vingadeiro. Cadê? Cadê? Passou um cara para cá. Ah, não tinha o cara atrás do sofá, né, mano? Tinha? Você não viu, não? Estava ali atrás do sofá, viu, não? Pô, só veja que você não tinha visto e tinha avisado, mano. Entendi. Aí, o cara está de flak jacked. Não morreu, vai C4, viu? Matei o caos. Meu Deus do céu, que partida bosta. Olha isso, cara. Os caras estão... Eu ouvi você tomando Spawn Trap de Sniper aí. Por que esse cara virou? Ele estava correndo para o outro lado. Eu vi ele, mas eu falei, ah, for, eu vou atrás do teammate dele. Caralho, o que aconteceu? Olha esse shock charge, velho. Me deu muito dano. Ah, cara, o shock charge do Hayashi ainda. O cara passou e me fodeu. E do Hayashi? Não acerta você, não, filho. Mas ele passou e explodiu o animal. E daí? Mas não acerta você, velho. Claro que acerta. Tá bom, então. Ah, não consegui destruir o C4 do filho da puta. Ah, isso aqui não. Isso aqui é C4. Ah! Já pegou algum blood touch, Hayashi? Olha só a boca um pouco, vai. Eu só fiz uma pergunta, vai. Toma no teu cú. Moleque grosso, rapaz. Moleque otário. Caralho, 10 kills, 10 kills e eu peguei uma medalhazinha de vingativo. Tá bom, tá bom. Agora eu tô feliz. Agora é só jogar. E torcer pra essa arma matar. É isso. Nossa, que ele vai explodir no ar. Olha lá. Tô ligado. Se a gente fechar o jogo e abrir o jogo de novo, não dá pra dar join pela... Pelos últimos jogadores, né? Claro que dá. Ah, aqui abrir jogo, fechar jogo. Claro que dá, velho. Ó, peguei uma medalha de vingador. E só. E só. E 10 kills, tá bom. E peguei dois headshots. Pra quê? Eu quero headshots agora. Enfia no cú esses headshots. Entendi. Quantos headshots você tem? Ah, volta em aleatório aí, mano. Não aguento mais jogar esse mapa, mano. Na moral. Tem carrier. Carrier é meu pão no teu cú, Hayashi. Eu votei no que tal só porque tu pediu. Só porque tu pediu o carrier, eu votei no que tal. Ah, se você votar em carrier e o colono votar em carrier, a gente ganha. Não mais agora. Carrier de coerrola, de coerrola. Fica aí a Forever Alone no aleatório. Fico. Não vendo meu voto. Não vendo meu voto, não. Joga na Ketown de novo aí. Jogo, aceito. Democracia, a maioria vence, entendeu? Pois é, por isso que a gente tá jogando com a nossa queridíssima Executioner. Nah, se fosse honesto mesmo, eu não falava nada, meu. Você ficou manipulando votação. Beleza. Pendrivando até a votação. Você viu que foi só a triagem de descobrir teu pendrive que eu disparei nos headshots, né? É, beleza. Você viu. Disparou. Disparou. É, pô, fiz nove headshots, não. Doze headshots no episódio, olha o recorde. Vamos lá. Eu não quero ir, não. Posso ficar? Você pode ir sozinho? Você não nasceu. Caradas táticas e centex nunca explodirão nas suas mãos enquanto cozinham. Você não nasceu. Valeu pela dica aí, Treyarch. Você tem permissão executiva. Já peguei um Vingador. Como assim? Ah, Vingador não é a medalha que eu preciso. Qual o nome da medalha que eu preciso? Vingativo? Vingadeiro. Vingança. Vingança. Meu pau na tua pança. Ah, sai do fundo do mapa. Com a M8 no fundo do mapa. Você não tem vergonha na sua cara não, né, o bucetudo. Aí o outro vem de LMG. O vagabundo vai virar o spawn, meu. Olha, olha. Quatro hitmark no cara. Quatro hitmark no cara. Lando em quatro, estou com quatro kills. Se eu morrer agora, vagabundo. Vai morrer. Vou morrer agora, vagabundo. Entra alguém nessa porta. Rápido. Aí entra logo. Aí passou reto. O cara passou reto. Não entrou. Eu vou ficar aqui atrapalhando. Vou botar o C4 aqui. Se o cara entrar, eu estouro o C4. Caralho. Eu escudio o Vingador. O C4 é o Messi. Nossa, morri uma merda do Sniper e matei ele. Como que eu matei ele se eu morri? Mano, ninguém... Matou esse cara. Claro que eu matei. Ah, peguei. Vai, tomado. Vou botar um agora. Nossa senhora. Vai lá de Camperage. Toma vergonha na tua cara, mano. Não é você que é contra. É o Colombo Gamer. Vandando aqui no meio do mapa, lindamente, matando o filho da puta de RPG aqui. Quem que está camperando, seu otário? Estou aqui matando os C4s deles tudo. Com os meus EPM. EPM. EPM? Você deve estar matando com isso mesmo. Ai, matei esse. Ah, o cara entrou logo. Só tem uma kill sua ali, de MP7. Pois é. Alguém matou. Caralho. Por que o cara já estava aqui? Acabei de olhar no minimap, o cara estava longeão, mano. Esse EV demora muito a atualizar. Eu não estou fazendo kill. Estou fazendo kill. O importante é evoluir nas kills. Ah, meu Deus do céu. Essa arma aqui não mata, velho. Evoluir nas kills sem perks. Depois a gente pensa em outras kills. Pelo menos, pelo menos, uma evoluir nas kills sem perks. Caralho, esse vitinho. Nossa, como é que esse cara não tomou nem dano? Nossa, como é que esse cara não morre, velho? Essa arma não mata, viado. Nossa, eu peguei um double kill, tá vendo? Coisa linda. É só matar, velho. É só jogar agora. Coisa linda. Eu estou feliz, velho. Puto porque é essa arma, mas feliz porque agora é só matar. Nossa. Cara, eu não aguento a quantidade de hitmarker que essa arma dá, velho. Ó o cara aqui. Eu não aguento. Peguei. Pegou nada. Ah, não. Esse aí eu não vi não, porra. Está dentro da casa? Não estava não. Você estava para entrar na casa ainda e ele estava atrás de tudo. Não estava dentro. Eu nem cheguei a sair. Então era o colono entrando. Caralho, está bom que eu não matei esse cara com o C4. O C4 foi nefada? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Me via. Ó, tem mais uma partida para conseguir bloodthirst. Você pegou um? Peguei um. Esse vai acabar nesse episódio. Uma pena. Não é nada. Estou jogando mal para caralho. Malucu, velho. Vou não. Vou jogar uma partida. Eu não vou jogar uma partida sequer com a arma de ouro. Foda-se. Eu vou pular direto para a minha SMC. Eu acho que deveria. Que porra de série é essa que você está fazendo? Ah, cagando. Hold to gold. Só isso. Não é play with the gold, não. Dois double kill, dezenove baixas e dois vingança. Zero bloodthirst ainda. Ai, ai. Vamos lá, me dá um mapa bom. Novamente. Só que eu te peço. Olha só, jogo. Você passou tanto perrengue para pegar double kill, velho. Seria, hein? Seria, né? Eu perdi a sanguinária. Cara, deixa você começar a fazer as 150 kills de... Você pegou a sanguinária? Sem a tetna. Peguei. Eu peguei também, seu otário. Babaca. Peguei nesse mapa, então. Eu saia da sala, na moral. Caralho, eu saio mesmo. Saio mesmo. Só porque é turbine. Obrigado. Agora, se cair hijacked ou no que tal, eu vou sair. Eu quero... Não entra agora, eu quero fazer um xixi. Pode, por favor, esperar eu fazer um xixi. Nossa, porra. Faca. Mentira, eu não queria fazer isso. Eu só queria fazer o tempo para eles poderem jogar e a gente não jogar com eles. Eles vão sair, Colono. Deixa de ser becil, porra. Você acha que eles vão sair e vão dar join? A gente tinha achado uma sala agora. O S7 voltou e perdeu aquela sala lá. Exatamente. A gente caiu na mesma sala deles. Exatamente. Porra, Colono. Entendi. Eles, cara, não interessa se eles entrarem em outra sala. Eles vão sair e dar join, velho. Ó, o Rafael Hatch. Ó o teu amigo. É isso que a gente vai terminar em turbine mesmo, no final das contas. Vai terminar em turbine mesmo. Não tem jeito. Eu falei. Ninguém me ouve. Ninguém me ouve, velho. Ai, meu Deus do céu. Chateado que ninguém me ouve, velho. Muito chateado. Ah, só fala merda, mano. É, então. Olha a merda aí. Pode detonar o DXR em qualquer momento. Entendi. Ó, me avisa dos oivantes. E afins inimigos. Eu, se fosse você, ficava no fundo do spawn só olhando pro céu, Colono. Entendi. Eu tô com um lagzinho estranho. Você tem permissão de contato. Pegar Bloodthirst nesse mapa vai ser foda. Matar nesse mapa vai ser foda. Pô, ainda pega assistência, mano. Olha isso. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. É meu. Sai que é meu. Volta, sanguebo. Para aí. Por que você tá avançando assim? Nossa, tá todo mundo aqui. Ah, não acredito. Essa arma é muito bosta. Peguei três caras parados. Que arma bosta, velho. Ah, não tem um cara do meu lado. Não tem um cara do meu lado. Eu tô sem dexterity. Quatro tiros pra matar, mano. É desnecessariamente ruim essa arma, velho. Mas o nome desse mapa aqui tinha que ser Blaine Country. Entendi. Beleza, que eu não matei. Entendi. Mano, é desnecessariamente ruim essa arma, velho. É desnecessário. Caralho, a Treyarch abusou na hora de fazer uma arma ruim, velho. Olha da onde esse ninja veio. O cara foi um ninja mesmo, hein. Porra. Não é o nome dele? Otário. Nossa. Ah, não consegui matar um cara desse. Esse ninja. Ah, eu não tenho táticos. Tauríssimo. Aviso, plante inimigo a caminho. Plante inimigo? Eu ouvi. Caralho, mano. É impossível jogar nesse mapa com essa arma, velho. Ah, meu saquinho sacoso, viu? Pelo menos o maluco da C4 não vai matar ninguém com a C4 dele. Dá pra matar sim, mano. Ah, não. Fazer aquele monte de triple kill. Esse Gear of Night, cara. Tava com 4 kills de novo. Ele veio me matar e agora vem na faca ainda, velho. Vai tomar no cu. Ah, meu saco. Meu irmão. Caralho. Essa partida eu vou ficar 0,19. Não, não vou porque eu já tenho 3 kills. Toma aí, seu babaca. Começar a contar a partida agora eu fico 0,19. Vingança boa, mais uma medalhinha. Ele pode ser uma kill pra mim. Cara, esse ninja tá correndo de faquinha, de ghost, de ninja. Foi você que ensinou isso. Quero te lembrar que foi você que ensinou. Entendi. Meu querido, no trailer do BL2 tinha um maluco correndo de faca. Era o 11 do BL2, tinha Chalky Charge e tinha Balsimberry. Ninguém fala isso quando... Era o 11 do MeBlade, né, velho. Você queria que ele corresse de quê? Não me faça, hein. Queria que ele corresse de RPG, na mão. Nossa, tem que ter 2, né, mano. É, vai, double kill. Espera aqui. Oi, V. Vou ajudar meu caçador. Double kill sim vai ser impossível de pegar nesse mapa, mano. Na moral. Calma aí, sangue bom. Pera aí, pera aí. Se não é stunado, eu não tenho. Pera aí, sangue bom. Caralho, maluco. Para de correr, filho de uma puta. Caralho, ele não vai parar de correr. Eu tô perseguindo um cara a meia hora. Acho que ele ia assim. Olha, eu sabia que ia morrer. Vai na frente, vai na frente. Eu tô indo. Tô lá, tô lá. Ok. Cadê o Extreme Conditioning, hein? Tem outro lá, tem outro lá. Peguei. Pau se bem. Ah. Esse ninja tá me irritando, velho. Cadê o Extreme Conditioning, hein? Nossa! Que que foi isso? O cara deu uma mega travada, mano. Ah, mentira. Me roubou, me roubou. Racha, acaba logo aí pra gente acabar essa série. Eu não vou continuar não essa merda de sábado, não, mano. Tentando acabar. Tô, morri pra Natália em 1964. Entendi, né? Não vou continuar com essa arma, não, mano. É, eu não vou rir pra Natália também. Natália velha ainda por cima. Não vou continuar com essa arma, velho. É da sua idade, velho. Não vou continuar com essa arma. É da sua idade, velho. Tentíssimo. É da sua idade aí, mano. Tentíssimo. Não é nada. É dois anos mais velha que o Colono só. Fala a verdade. Tô chamando o Colono de velho à toa, pô. E cinco anos mais velho que você. Colono, você é de quando? Você é de... Falando sério, você é de 75, né? Ah, vai tomar no cu, mano. Só morro... Eu sou de 79. Eu só morro na facada, viado. Cara, eu não sou de 1970, tá? Deixa bem claro pra vocês. É de 79. O Colono acabou de assumir a idade dele em público, viu, gente? Ele escapou. Foi um ato falho. Eu sou de 81, porque eu sou boss. Quem é boss nasce na década de 80. Década de 80. Década de 80. Meu Deus do céu, cara. Ah, era. Tive a chance de pegar o Bloodthirst, mas o filho de uma puta estragou. Geralmente é assim que acontece quando a gente não pega. Tem alguma coisa no ar deles? Não. Você ganhou de mim. O que é de vocês? Nossa, é tão bom quando você vira, dá um tiro e o cara morre, né? Pois é, pena que quase nunca acontece. No susto? Por que eu não gosto de matar no custo? Matei o Gear. Que delícia matar o Gear. Meu Deus do céu. Agora eu morri feiamente pra Natalia. E ela é 1964, porra nenhuma. É 1064. 1064. Nossa, olha esse merdão desse ninja, velho. Quantos que eu tô? 5? 11? Nossa. Acabamos bem esse episódio, hein? Acabou o episódio. É sério que acabou o episódio e eu não terminei. Meu Deus do céu, cara. Acabou o episódio e você não terminou. Não terminou. É tudo por conta desses inscritos de merda, mano. Eu nunca mais, eu nunca mais gravo RTC em live, cara. Eu gravo, eu só quero gravar em live. Então você vai gravar sozinho. Amanhã a gente tá marcado de gravar em live, tá bom? Em live, eu só gravo em live. Eu só quero gravar em live. Não, porque aí você vai pendrivar muito. Você vai pendrivar muito, muito. Ó, peguei duas medalhas de vingança. Duas medalhas de vingança. Deixa eu sair logo do lobby. Deixa eu ver como é que estão minhas vidas aqui. Tem que avançar. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Ó, eu já tenho quatro vingança. Tenho 30 kills e dois de flemes. Duas baixas duplas. Olha que coisa linda. Tamo avançando. Amei. Boa boca.